Sim, sim. Só voltando para uma última pergunta, para a gente encerrar o bloco de entrevista, eu queria que você fale, voltar para uma questão de gênero mesmo, que a sua pesquisa, historicamente, se debruçou em grupos de mulheres mais vulneráveis, considerando que as mulheres, de um modo global, sofrem uma opressão histórica, são mais vulneráveis socialmente, são desfavorecidas em várias dimensões da vida, mas, entre as mulheres, existem diferenças também. Eu queria que você comentasse isso na questão das violências, do acesso ao sistema de saúde, se você viu um retrocesso nos últimos anos também, nesse aspecto de alguns grupos de mulheres estarem mais invisíveis do que outras, se isso piorou, se para as mulheres negras, especificamente, a vida ficou, você pode ver pelo sistema de saúde, uma piora nas condições de vida. O que você observou, para além da questão de gênero, dentro desse gênero, o que você pode observar nesse sentido? Na atenção, na atenção à saúde. Bom, em relação às mulheres negras, assim, tem vários, não são trabalhos que eu tenha feito. Embora eu tenha participado de uma pesquisa com a Fernanda Barros, que foi feita num município pequeno, na Grande Porto Alegre, e foram entrevistadas mil mulheres, e a gente viu ali que havia iniquidade na atenção à saúde dessas mulheres negras. Por exemplo, o exame citopatológico, que é um exame que é pago, era praticamente igual, era um pouquinho menor o percentual de mulheres negras que tinham feito o exame citopatológico, para prevenção de câncer de colo de útero. Porém, o exame de mamas, o toque, o exame de toque de mamas, era muito menor nas mulheres negras. E na época, como é que nós interpretamos isso? Isso é um ato racista. Eu não toco a pele, o seio de uma mulher negra. As brancas eram mais examinadas do que as negras. Isso é uma iniquidade na saúde, e é uma pesquisa que eu participei, então, em que a gente viu esse tipo. Mas existem outros relatos de menor quantidade de analgesia no parto, de demora no atendimento. Então, existe muita diferença, existe iniquidade na atenção das mulheres negras. Mulheres LGBT, mulheres trans, existe também, eu não trabalhei especificamente com esse grupo, mas tem várias dissertações, tem pesquisas que mostram o quanto essas mulheres são menosprezadas, são ridicularizadas. Muitas vezes elas são chamadas pelo nome, não são chamadas pelo nome social, então, são colocadas ridicularizadas mesmo. Então, são situações de iniquidade. Em relação às prostitutas, eu tive um pequeno trabalho, uma vez que eu orientei, numa outra cidade do interior, em que elas diziam que elas não iam nas unidades de saúde pedir camisinhas porque as pessoas riam delas. Ah, você quer 100 camisinhas? Então, assim, elas eram ridicularizadas também. Então, não iam também. Então, são mulheres, há grupos de mulheres que são estigmatizadas e que não têm acesso, ou por terem sido ridicularizadas, ou por terem sido, de alguma maneira, maltratadas, e elas não têm acesso. Tem um outro trabalho também, que foi uma tese que eu orientei, de um enfermeiro que trabalhava num SAI, num centro de atendimento especializado para HIV AIDS, e eles tinham muita perda. As mulheres deixavam de fazer, mulheres com HIV, soropositivos, elas deixavam de buscar medicação, e isso era uma situação, então, de chamar essa mulher, de fazer uma visita domiciliar, de ver o que aconteceu, e isso não era feito. Então, assim, existe sim, muitas situações de maus tratos, ou de iniquidade, ou de tratamento diferenciado em relação às mulheres. Aí, entra a política dos agentes comunitários de saúde, que está sendo desmanchada também, porque eles foram, assim, demitidos em massa, e o agente conhece toda a população, embora há situações que o agente também se sente constrangido, por exemplo, quando há uma briga de casal, muitas vezes o agente, ele também teme, de fazer uma notificação, e que isso depois ele tem algum tipo de represália. Mas, para uma série de outras situações, como essas que eu coloquei agora, HIV, preservativo, tratamento de doenças, faltoso, para isso tudo o agente é extremamente importante. E aí